Nicole, Nicole, vem! Vem cá! Vem cá, vem! Vem cá, mãe! Vem cá, mãe! Vem! Ai, que linda! Tá vendo, pessoal? Por isso que eu amo os animais. Olha que linda! Veio no meu colo. Olha só! É a Nicole, né, Nicole? Você gosta de colinho? Gosta? Que linda! A Nicole tá bicando a câmera, ó! Que linda, Nicole! Ai, que linda! E, ó! A Penélope com ciúme. Que linda galinha! Ela é uma franguinha!